Olá meus queridos, beleza? Aqui é o Temar do canal Renda Extra Tour, trazendo um super vídeo pra vocês Hoje eu vou estar falando sobre Mirame, mano, isso mesmo, mais um jogo aí do universo Waymade pra vocês, cara O Mi 4 Global, cara, ele fez muito sucesso em todos os usuários, muita gente tá jogando até hoje aí, cara É um jogo muito bom, né? Qualidade gráfica excepcional ali pro game, tá? Veio também com a cripto muito legal, muita gente ganhou bastante dinheiro com o game E eu acredito que com o Mirame também vai ser da mesma forma, tá? Acredito que muita gente vai ter chances aí de ganhar ganhos muito alto Por isso que eu resolvi trazer isso pro canal e normalmente o Mirame ele é de graça Então mais um jogo aí pra gente ganhar de graça, beleza? Vamos lá então, e se quiser saber direitinho, fica no vídeo aí, cara, que eu vou mostrar pra vocês também Como é que vocês vão conseguir fazer esse pré-registro no Mirame e funcional, tá? Vambora Cara, seguinte, a notícia eu peguei aqui, tá? No site da Uemate, tá? Aqui eles tão falando dessa criação do Mirame, Vanguard of Vagabond, não sei se fala assim, tá? Aí eles vêm falando que eles trouxeram o Mirame, todo baseado no Team Legend of Mir 2, tá? Que é um game também da trilogia Mir ali, né? Se eu não me engano são 3 Mir, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o Team Legend of Mir 2, reformularam ele dentro da Unreal Engine E trouxeram ele com novas mercânicas, né? Baseado no universo antigo, mas com novas mercânicas Graficamente, pode ser que vai ter uma mudança também alta aí, tá? Por ser um real regime, pode ser que eles tragam um gráfico bem legal aí pro jogo também, né? Vamos torcer pra que sim, né? Porque se vocês pegar o jogo antigo Esse aqui é o game antigo, tá vendo? Team Legend of Mir 2, né? Não é tão feio, mas também é um jogo bem estiloso, bem diferente, né? Do que a gente tá habitual agora na modernidade, né? Já é um jogo bem antigo E vocês veem que é uma pegada assim de olhar de cima, né? Não tem aquela mercânica 3D que a gente vê no Mir 4 global ali, né? Altemar, vai ser NFT? Não sei Vai ter ganho de cripto? Provavelmente, tá? Normalmente vai ter sim, porque tá no universo of the image ali Então vai ter cripto no game Agora se vai ter NFTs, a gente ainda não sabe, tá? Pode ser que tenha no futuro Mas você já vê que é uma pegada de joguinho ali, né? Anda pra frente, mata monstro Não tem muito de... é o MMO, mano É isso aí, cara Isso é, você não acredita que vai ser dessa forma o game não, tá? Com certeza ele é reformular É só a história que vai ser baseada nesse game, beleza? Voltando aqui ao site, galera Vamos pro que importa, né? O que interessa Altemar, como é que eu faço um pré-registro nisso aí? Cara, o pré-registro ele é feito aqui no site da... Da Cacau Games, tá? Vocês vão entrar aqui no site, né? Eu já fiz o meu, por isso que já tá inscrito aqui consultar a minha reserva, tá? Então o meu já tá aqui, tá? Quando vocês for entrar aqui no site, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no comentário, tá? Abaixo aqui Aqui vai mostrar o dia que eu fiz minha reserva, eu posso cancelar, se eu quiser eu não vou cancelar, beleza? É, os seus aqui vai tá aparecendo o símbolo da Play Store, né? O que é que vocês precisam pra cadastrar aqui? Vocês precisam criar uma conta Cacau Games, tá? Como é que cria uma conta Cacau Games? Vocês vêm aqui, ó, tá vendo aqui? Eu já criei minha conta aqui, ó, renda extra, tá? Vocês vão clicar aqui no botãozinho Vai lá em seguir em Cria uma conta E-mail, senha A gente pedir aniversário, essas coisas, beleza? Criou a conta, vocês vão voltar aqui Clicou no botãozinho ali, já vai validar ali, beleza? Fácil, fácil, fácil Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês cadastrar, beleza? Agora vamos conhecer um pouquinho das classes do game, galera O game vai ser inicialmente com três classes, espero que eu entendi, tá? Vai ser três classes, eu tô aqui no... No YouTube do... Do Mir, né? Pra gente poder tá vendo essas classes, como é que vai ser Beleza? Vamos começar primeiro com o Guerreiro, tá? Esse aqui é o Guerreiro, galera Vocês podem ver que realmente ele foi reformulado o game, né? Baseado naquele gráfico antigo ali A gente vê que tá bem bonito aqui no jogo, né? Então vocês veem que o Guerreiro tem uma pegada bem parada, né? Dos combos dele ali, uns combos pesados Ele não tem uma movimentação tão grande, né? Mas ele bate bem, galera Bate bem O segundo é o Mago, galera Vamos ver ele aqui Cara, eu vou jogar de Mago Certeza, mano Mago é a minha vida Eu gosto de jogar de Mago pra caralho Aqui também você vê que o Mago tem magias muito bonitas, né? Então você vê que o jogo teve uma reformulação bem grande Apesar que a gente vê cenas do game que é muito parecido com o Mi Global, né? Com o Mi 4 Global ali Então a gente vê que os elementos estão seguindo o mesmo roteiro Mas o jogo tá muito mais bonito Tem uma pegada Diábalo também, né? Vamos agora pra última classe Que eu acredito ser um evocador, tá? Ali tá escrito mestre na tradução Mas eu acredito que essa última classe ele se trata de invocador Tanto que é que vocês vão ver que ele invoca uma guerreira aqui na frente, ó Então eu acredito que essa classe vai ser invocador, tá? O nome tá mestre, né? Mas eu acredito que é uma classe invocador de sumos Que ela sumona alguém pra lutar com ela Tá vendo isso? Você vê no vídeo que ela sumonou aquela mulherzinha ali pra estar lutando com ela É como se fosse um pet, né? É uma classe também que eu curto pra caramba Eu gosto de jogar com classe que invoca personagens, assim Ela tá dando buffs também na invocação dela, tá vendo? E isso parece que ela fica mais forte, olha pra você ver Uma classe bonita, tá, galera? Uma classe bonita Eu talvez jogue com essa classe também Galera, essas foram as três classes que eles vão trazer pro game ali de início, tá? Eu acredito que vai ser uma coisa bem da hora, bem legal de se jogar, né? Faça o pré-registro aí A gente não sabe se vai funcionar, funcionar 100% Porque é uma parada coreana ali A gente vai ter que tentar jogar via emulador, né? Mas vamos tentar, né? Tentar não custa, né, galera? Então quem puder tentar Já faça seu pré-registro aí, cara E caia matando em cima desse game, beleza? Então lembrando aí Eu vou deixar o link aqui na descrição No comentário pra quem quiser, beleza? E isso aí, cara É o novo jogo aí Do universo UMA, de UMIX, né? Que tá vindo aí É uma pegada bem que a gente já conhece Que é o MIR4 Global, né? E então o MIRM tem tudo pra dar bom, cara Porque é aquele negócio, né? O E-Made já criou o MIR4, né? Deu bom pra caralho Ele já sabe o que eles têm que corrigir no MIRM É só pegar, corrigir e sentar o pau, mano Que aí vai funcionar muito bem Obrigado a todos que participaram desse vídeo Obrigado a todos que curtiram esse vídeo Não esqueçam de comentar e compartilhar também, tá? Obrigado a todos aí Tchau, tchau Fui